Eu nem reparei, tem alguém com nós? Também não vi Acho que não Só a gente aqui Eu vou lá no porto pegar alguma coisa Sempre que tem ali alguma coisa também Faz umas duas partidas que eu não pegava a melhor arma do jogo Estranho isso aí Qual que é a melhor arma do jogo? Frigideira Parece que já chutou pistola de drop O sinalizador Não sei, foi ali de 285 Foi perto Esses caras acham que o drop vai vir pra eles Eu já não sei, mas eu tenho certeza que não Até que não fechou longe Menos mal Por que eu só tô pegando essa merda de cara? Eu não guardo a cara Dá pra cá então Ah que é a BZ vermelha Aí tem minha assinatura Me dá essa merda Me dá essa merda de arma também não adianta Pô, melhor arma desse mapa Tá louco Nem fudendo Que bu Desculpa Tô Meu, vou dar uma porrada aí nesses gatos Tão correndo do lado Porro dando patada no outro aqui A mochila a 2 Quem não pegou ainda tem ali A mochila a 2 Quem não pegou ainda tem ali Gato tão loucão O cara tá ali nos anos 60 eu acho Nessa casinha que ninguém foi? Ah o Dan tá lá Nessa casinha que ninguém Ah o Dan tá lá Nessa casinha que ninguém Desanimou Ah não, se eu não tivesse ninguém aí 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 Ah Solta o sordadinho Ó o drop Ó o drop Ah vem drop Eu vou atrás Se eu vinha aí perto Eu vou atrás Eu tô a fim de jogar o KimiK A direção do avião vai longe O paletinho tá ali na delícia Tem Olha aqui é uma cartuchinha, uma bullet loops, que porra que é essa? Uma carteira, não é? Uma o que? Olha pega ai, serve para você Fala amor Que ela serve Ah, aumenta o reload Acho que os cara tava aqui nessas casas aqui, eu acho Ah, peguei um capacete só agora, que legal Ou não? Não Tudo fechado aqui ainda Aqui tem um carrinho, caso alguém queira brincar Vai ter um camper bem nessa casinha que eu entrei agora Carma, moço Carma, moço Eu quero que o carro se pare que eu peguei Eu não sei o que tem aqui Eu não sei por que o carro se pare eu não é Não sei por que o carro se pare eu não sou Eu não vi que eu tava com o machulão Ô Cris Que mira cê tá aí? Tô com uma 2 só O que que tem de bom, hein? Que delícia Peguei a 2 no chão, hein? Peguei a 2 no chão Você pegou de volta, jumento Tá na mão Bicho burro da porra Ô Cris, quer que eu mate alguém pra você? Eu já te dei a cara A mira, mais um bagulho da cara Mata esse cara aí Ah, velho Lá na gente veio Esse drop vai vir Você quer ir lá atrás? Não, mas eles jogaram meio inclinado, meu Mas se que joga inclinado não vem, né? Mas vai vir, vem do mesmo jeito Vem Vem igual Se tiver pro céu, vem Não, mas eu acho que não tá aí Cadê? Onde é que eles atacaram? Não tô vendo Foi em SE Eu não tô vendo É, pois é Foi inclinado demais, eu acho O drop só vai vir onde a bolinha tá Jura, velho Jura, velho Que o jogo tá fazendo isso comigo Ó, tem um K2 aqui dentro, tá? Opa Voltei Vou ficar de olho O drop passa lá, velho Pegou a smoke, soldado? Hã? Pegou a smoke? Deixei pra você Não Eu tenho as minhas já Minha mochila tá cheia Mas eu peguei Não essa última Mas eu tenho algumas aqui Sabia que você ia chiar Eu tenho 4 granas de fumaça Tá bom pra você Tá bom Se eu vou usar é outra história Eu vou usar outra história Mas o que eu tenho, eu tenho Cadê o Cris? O Cris tá lá em cima Eu tô de camper Os caras me chamam de camper Eu vou ficar camperando agora Ó, você é mó camper, meu Tá louco Ó, tem porta aberta aqui, ó Que eu pego os caras Os caras deixaram o granbo estilo Dez pra trás Esse aqui eu tô na costinha Aqui também, né Ó, não consegui nem pegar não Jéssica Que merda Esse aí que eu sou covarde Deve ter neguinho de camper Por aqui Colete 2 todo mundo já tem, né Já E já Tem mochila 2 aqui, tu achou uma já? Não Aqui onde eu tô Cima do Container Cadê você? Putz, você tá lá do outro lado O Cris pra variar tá camperando Cadê? Tá lá no galpão lá Na direita do galpão Em cima do container Tô correndo no meio do mapa E tô camperando Uma camper, meu Tá louco Tá chora no mochila? Achei Achei Ai Cris Dá pra matar uns centinhos aqui Vai tomar um Vai tomar um no coco Aí tu vai ver Não duvido não Esses loucos desceram pra direita E aí Eu tô lá Tô mirinclinado aqui, Cris Boa Eu não tenho como levar Tá cheio mesmo Filho Ixi, vai que tá lá Então deixa Bota uma arma É? Não consegue botar em uma arma? Pô, você é burro aí, mano É meu? Esse é o que? O drop O drop Caiu em cem Puta Que pariu lá atrás É Lá onde a gente tava Bora lá Tem uma moto aqui Vamos lá Ó Cris Cadê você? Porra Seu Cris tava aqui Eu vou lá Dependendo da arma Trago pra vocês Ó, tem uma mina 3x aqui também Que não tem ninguém Não tem dono Deixa eu ver Cadê aqui? A mina inclinada Ó, tem um rolo ali ó Tem uma seringa de adrenalina Aqui também, Cris Aqui atrás Colete 3 ali Ah, eu não vou conseguir levar Colete 3 ali só Do outro lado ali Ó a moto aí Ah, isso é Colete 3 Não, é o É o Aqui, Cris Tem uma seringa aqui Não, mas eu não tenho como pegar Não é, nem eu Ó a vai falar Quem atirou? Eles Caiu, caiu de cara Vagabundo E aí, pra onde? Pra onde? Vamos rodear a Tachimoku aqui Porque os caras tão trocando aqui na frente No barão vai pegar safe aqui, ó Chegar no canto Pra onde? Lá do onde a gente veio? Onde a gente vai querer Ah, mais ou menos ali pro canto Eu acho bom Vamos ver que vai fechar Que a gente vai pra lá Mano, vocês querem contornar a cidade? Vou passar por dentro Porque aqui não tem ninguém Nós já passamos aqui Não tinha que estar na hora Pode ter vir alguém atrás Não, mas se eu não fechar pra lá Não é, mas tem que voltar Pô, calma aí Vamos esperar fechar Uhum Tá aqui, ó Fica deitadinho aqui Ninguém me acha, cara Tá só tamperando aqui dentro Isso eu já fiz bastante Não, não é, mas não tem que voltar aqui Tchau 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 Vamos ver aqui, mais ou menos. Só que tem que agilizar, que é ser 20 segundos, hein. É que vocês tão contornando o bagulho, porra. Tomara que feche a nós. Pô, quem ficou? Não, tava só um pegadão. Frente alongado. Acho que é um cara ali. Ah não, é um mato, porra. Acho que era um cara. O cara tão bem mocado, aqui não tem ninguém. Pelo menos tá uma escadinha bem no meio aí, né. Achei um S, já me viu também. Cadê o Cris? Cadê? Tô aqui. 185. Eu vi ali que o cara viu ele, né, Cris? Uhum. Aqui tem umas casinhas, aqui é uma bosta. Vamos ficar esperando, vamos ficar cada um cuidando da direita e esquerda e parra. Aliás, já vi passando um lá, lá em S, nas árvores, passou indo pra 175. Tá atrás da pedra, tem dois caras deitados. Dá pra ver? Vai, matei um. Ah, derrubei mais um. Boa. Tem cara nas casas perto aqui, hein. Ah, eu tô o matador, cara. Nunca duvidei. Não tem como resolver. Caramba. Os cara tão tudo pela carreira. Tem uma aqui na frente aqui, viu. Marca. Nessa casinha aqui que eu larguei a granada. Nessa casinha aqui da frente, o cara tá close com nós aqui. Ah, tá. Nessa casinha aqui. Eu não sei se tem que vir. Então tá só. Eu não sei se tem que sair. Eu não sei se tem que sair. Lá, 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 lá. 115. 15. Cara, aqui nas nossas costas aqui, Solano. Droga. Matei. Boa. Sério? Já acabou? Já. Agora já tá empolgado? Matei só um timinho. Um. Um só? Um só. Boa, matei três. Chupa aqui. Boa. O cara deitado aqui. Dá pra ver? Vai, matei um. Tchau, tchau.